Eu quero te convidar a ganhar 100 mil reais por mês com a construção civil, você sabia que vendendo apenas 3 casas de 42 metros quadrados é possível você ganhar 99 mil reais, mais a documentação passando de um lucro de 100 mil reais? Alexandre, mas como é possível vender 3 casas com gestão de tráfego e anúncio impulsionado, atendendo pessoas que já pagam aluguel e querem quitar o lote que eles compraram e sair dessa parcela de lote aluguel, ficar unifamiliar numa única parcela? Com tênico ação, tudo isso é possível, uma demanda gigantesca e com um número gigante de pessoas já pagando o lote aluguel, você pode não só ajudá-los a quitar o lote, mas aprovar o crédito internacional, sendo que sendo um consultor de negócios da Construtora União ou adquirindo a nossa mini franquia, onde você pode abrir um escritório de até 30 metros quadrados, desenvolver aprovações de crédito e contar com suporte de 35 profissionais, te dando assessoria do princípio até o final. Uma modalidade que cresceu muito, com muito incentivo governamental, com subsídios até 50 mil reais, atendendo clientes que muitas vezes ganham a partir de 1.500 reais, você pode mudar o destino da sua vida. Se você quer ou se você ama o mundo da construção civil, venha ser um consultor de negócios da Construtora União. Construtora União, você sonha. Nós realizamos. Legenda Adriana Zanotto